Música Fala galera de YouTube, beleza? Aqui é o Richard do canal aqui no replay Estamos aqui para a continuação da viagem para Caçapava do Sul E saímos de Rio Grande, estamos agora aqui na BR E vamos continuar a viagem Que ainda temos 103 Km E para quem não conhece, estamos no estado do Rio Grande do Sul ... Está ambulando, está bom. Outra logo mais lá à frente. Para quem não sabe, a carro Asamun é um mod para o Trafford, tem a Asamun, tem a BRF e tem os bombeiros. Outra logo mais lá à frente. E para quem não sabe da notícia, da nova notícia aí, para quem não assistiu a primeira parte dessa viagem, estamos com o TE, o TeamSpeak, próprio do canal aí, para os inscritos poder conversar conosco. E a versão aí do mapa é 2.0. E aí do ponto 1, do mapa EA Bus. Vou pegar um pouquinho aí do ferro. E aí do tipo 2,0. A barca não conhece essa carga aí da frente também, essa carga é de gado vivo, ela vem junto com a DLC escandinávia. A barca não conhece essa carga. Estamos quase perto da cidade. 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 Então, fui galera. Estamos quase perto da cidade. 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 Estamos quase perto da cidade.